Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou te amar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e fim nesse rabo Que o cara lupa, que o cara lupa, que o cara lupa